Fala pessoal, aqui é o Renato de Sacada de Anestesia, estou aqui para mais uma sacada para vocês. E hoje eu vou falar o porquê que anestesia não é vitamina ou é vitamina. A gente sabe que cirurgias muito prolongadas, que exigem anestesia de longa duração, não é benéfico. A gente sabe disso. O processo cirúrgico, perioperatório, ele é agressivo para o paciente, para o corpo humano, por mais que a gente faça uma anestesia perfeita. Beleza, a gente sabe disso. Mas vocês sabem também que, por exemplo, vamos comparar com um atleta de alto rendimento. Esses atletas de alto rendimento que disputam provas de endurance, que estão sempre treinando, colocando o corpo no seu limite, eles têm uma inflamação crônica. E eles precisam repor micronutrientes no corpo, por mais que eles tenham uma alimentação super balanceada, super saudável, porque eles têm depressão crônica de certos oligoelementos, micronutrientes. Enfim, com o paciente crítico, pessoal, não é diferente. Com um paciente com câncer, com uma doença crônica, com internação prolongada, que passa por uma cirurgia grande, como cirurgia cardíaca, cirurgia de transplantes, cirurgias de alta complexidade, com uma resposta endometabólica excessiva, pacientes com outras comorbidades, sépticos, grandes queimados. São pacientes que têm depressão. Isso é sabido, sabidamente, a depressão desses micronutrientes. E, em especial, a vitamina C. Por que eu vou falar da vitamina C? Porque a vitamina C é uma droga barata. Tem nos hospitais ampola, para ser feita endovenoso. E está relacionada a uma série de benefícios com o uso, principalmente nesses casos de pacientes críticos, em cirurgia cardíaca, cirurgia de alta complexidade, em pacientes que a gente sabe que têm depressão da vitamina C e de outros oligoelementos. A vitamina C é um micronutriente essencial para o nosso corpo humano. A gente sabe disso também. Está envolvida em vários processos biológicos e bioquímicos no nosso corpo. E é o mais potente antioxidante que nós temos. Por si só, isso aí já nos causa uma certa curiosidade. Concorda? Concorda. Muito tempo atrás, alguns médicos mais antigos já usavam vitamina C na sua rotina. Principalmente em pacientes críticos. Isso caiu um pouco por terra. Talvez um pouco de preconceito com as vitaminas. Porque todo mundo que gripe hoje em dia toma vitamina C. Mas, enfim. E isso, desde 2015, veio surgindo alguns trabalhos. Alguns trials, meta-análise, revisão de literatura sobre o uso de vitamina C nessas situações. Em pacientes sépticos, principalmente pacientes que recebem cirurgia cardíaca. E pacientes críticos. E se vocês lerem esses artigos, pessoal, que eu vou mostrar para vocês agora. Dê uma olhada. Não soubesse. Não soubesse. Vocês vão se surpreender com a quantidade de benefícios que a simples reposição de vitamina C pode oferecer aos pacientes. Esses pacientes críticos, principalmente que recebem cirurgias de alta complexidade ou que estão passando por uma série de situação crítica dentro do hospital, como sepsis, choque séptico, grande queimadura, cirurgia cardíaca, como eu disse, e entre outros, eles possuem disfunção endotelial, disfunção alveolar, disfunção cerebral, disfunção renal, disfunção de múltiplos órgãos, vasoplegia, refratária, droga vasoativa. Muitas das vezes eles têm disfunção elétrica, cardíaca e contrátil, então fazem FA, fibração atrial, fazem taca ventricular, enfim, isso tudo diminui débito cardíaco, aí diminui perfusão renal, prejuízo na microcirculação, acidose metabólica, e aí começa a todos os órgãos nobres do corpo começam a sofrer. Inclusive a vitamina C atua em grande parte dessas disfunções. Se vocês lerem esses trabalhos que eu estou mostrando para vocês, vocês vão se surpreender. Por exemplo, a vitamina C, ela diminui a incidência de fibrilação atrial pós cirurgia cardíaca. Ela atua também na prevenção de vasoplegia ou diminuição da incidência de vasoplegia em cirurgias cardíacas, choque séptico, sepsis e em pacientes críticos, como por exemplo, grandes queimados, pacientes muito inflamados. Também diminui a disfunção renal. Existem situações que diminuem até, aumentam até o clíris de creatinina, diminui a creatinina céreca. Desses pacientes, diminui também, tem papel protetor cerebral em estudos in vitro e em animais. Ainda em humanos, ainda não achei nada a respeito, tá bom? Outras vantagens. Pessoal, vocês quando vão induzir uma anestesia em pacientes críticos, vocês usam etomidato, concordam? Principalmente em pacientes muito limítrofes, chocados. E, pasmem, existe um trabalho que mostra que, um ensaio clínico com 70 pacientes, se eu não me engano, mostrando que a vitamina C, quando utilizada junto com etomidato, no período cirúrgico, perioperatório, diminui a inibição da adrenal pela etomidato. Então, nos níveis de cortisol em pacientes que utilizaram vitamina C, no grupo que utilizaram vitamina C, o cortisol permaneceu mais alto dentro da normalidade, comparando com o grupo controle que não usou vitamina C e que mostrou o nível de cortisol bem baixo, principalmente nas primeiras 24, 48 horas. Então, a vitamina C, nesse ensaio clínico, foi responsável por diminuir ou inibir a inibição da adrenal pela etomidato. Isso é muito legal. Outras vantagens. Diminui tempo de internação, pessoal. Diminui tempo de intubação. Diminui taxas de pneumonia. Tempo de ventilação mecânica em pacientes críticos. Diminui também a dor. Para vocês terem ideia, hoje, em muitos serviços, é protocolo utilizar a vitamina C em pacientes com fratura de membro superior, principalmente mulher. Por quê? Porque diminui a incidência da síndrome regional complexa dolorosa, que é uma doença muito chata. Vitamina C também tem sido usada em pacientes grandes queimados para melhorar a cicatrização, repitalização e também para dor. Eu utilizo na unidade de queimados, nós utilizamos, na verdade, a vitamina C de rotina. Os pacientes que são vítimas de grandes queimaduras, principalmente por melhorar a cicatrização, repitalização e diminuir a incidência de dor. Uma outra vantagem que, comprovadamente, nesses trabalhos, mostra a diminuição da resposta armatória, diminuição de várias citocinas, de vários mediadores inflamatórios com o uso da vitamina C nesses pacientes. Mortalidade, eu já disse, alguns trabalhos mostram que diminui a mortalidade. Até volume de dreno. A vitamina C consegue aí mostrar que diminuiu nos pacientes com cirurgia cardíaca. A vasoplegia, eu já disse, você diminui aí a vasoplegia também desses pacientes. E efeitos colaterais, tem? Não, pessoal, em doses baixas, não tem. O que vai ter efeitos colaterais em doses mais do que 4, 5 gramas por dia? Tem pacientes, tem relatos, artigos mostrando que pacientes usam 200mg por quilo por dia de vitamina C ou 1.500mg por quilo por semana em pacientes vítimas de câncer e tal e alguns toleram. Mas isso é demais, é demasiado, isso aí não precisa. Agora, tem um risco, por exemplo, em pacientes com deficiência da G6PD, uma deficiência genética, congênita, né? E pode levar a hemólise, mas esse paciente que tem essa deficiência da G6PD pode ter hemólise relacionada à vitamina C. Mas isso só em casos de 4, 5 gramas por dia ou mais. Que os efeitos colaterais sérios não teve em nenhum desses trabalhos. Efeitos gastrointestinais, assim, nada além disso. E eles recomendam 1 a 2 gramas por dia de vitamina C e começar o mais precoce possível. Uma, duas semanas antes do procedimento cirúrgico ou assim que o paciente chega no hospital que você tenha essa oportunidade. E manter durante toda a internação. Pessoal, não faz mal nessas dosagens e só tem benefícios. Ah, se vocês não acreditarem, é só ler esses artigos que vocês vão ver os vários benefícios da vitamina C. Beleza? Então, essa é a sacada de hoje, pessoal. A renestesia não é vitamina, mas nós podemos utilizar vitaminas para melhorar o desfecho do paciente, para diminuir a morbidade, mortalidade, tempo de internação e outras consequências mais desse paciente crítico e dessas cirurgias de grande porte. Beleza? É isso. Se curtiu o vídeo, dê um like, compartilhe, ative as notificações aí no sininho para vocês receberem as notificações dos vídeos diários e me acompanhem nessa grande jornada desafiadora de fazer pelo menos 365 vídeos nesse ano de 2019. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto